Música Eu quero ter vida em mulatas Eu quero ter vida em mulatas Eu quero ter vida em mulatas E esses niggas passam deita praga Quero ter uma dama mulata Ter que passar férias em Bahamas Ter casa só pra fim de semana Ter cinco putas só na minha cama Quero subir com todos meus bradas Noze Mercedes executivo Ter que pagar viagem nos filhos Eu vou ser grande niggas acredita Quero ver a minha conta acredita E esses niggas querem o meu brilho E esse niggas vive tipo rico Caso guita niggas não complico Sonha não é malo eu sou humano Quero viver vidas italianas Minha namorada é italiana E eu nem to a procura da fama Quero tirar a mama da lama Comprar carro pra amar minha dama E no charuto deixar a lhamba Ter que trancar a vip do boda Tar a vestir coisas só da moda Do rala tira ta tudo pago O que o meu niggas pedir eu trago É tudo fruto do meu trabalho Quero tirar milhões e milhões Assinar contratos alemões Não quero ser músico acredita Esses palcos juros tão me obriga Não quero rock quero lesbicar E um gajo não conquista corrombe DC Corrombe Eu quero ter vida em uma lata Quero ter vida em uma lata Quero ter vida em uma lata Eu quero tudo só pra mim, se pro mundo já tá no fim Tem que tá mesmo sem boli, arrastar meu niggas na sumi Rico todo dia, sempre como niggas, todo dia festa sem dormir Fazer compra sem perguntar preço, no fim não ficar a rir Vida é mulata, tá mesmo lá, toro no pescoço, não pulso prata Segunda, domingo, tem sempre ti, o cartão é preto, o niggas sorrisco Amor sem Brasil, depois na DC, e acaba minha semana em Pequim Nada demais, é simples assim, essa é a vida que eu quero pra mim Troca de dama, troca de roupa, troca de rula, atitude Sempre costela no esplê, niggas, isso é plenitude Quero guida, quero massa, quero paca, papel Curtir a drena, no quarto mais caro, duote Eu quero de vida é mulata 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 Vida é mulata Quero de vida é mulata Vida é mulata Vida é mulata Vida é mulata